Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, ainda bem que acabou o carnaval e aí a gente consegue fazer nossas operações aqui, ganhar nosso dinheiro de todos os dias. E aí vem a pergunta, cara, você está com ressaca ou não está? Aqui eu passei o carnaval aí trabalhando bastante, aproveitando esse feriado, porque aqui o nosso foco aqui é estar sempre de bem com as coisas, de bem com a vida e tentar passar um pouco aí das nossas experiências para vocês. O resultado de hoje está aqui, o resultado de hoje é R$3.198,00, foi esse o resultado de hoje, numa sexta-feira, quem fez, fez, quem não fez, acabou. Porque ontem, se você observar aqui, ontem você tinha o melhor trade de venda, tudo tem umas definições de atitude aqui, do que você tem que fazer, e nosso trade de compra. Eu já sei que eu vou comprar aqui e já sei que eu vou preferir vendas aqui, só que aqui eu posso fazer umas compras iniciais, ganhar uma grana, aqui eu posso fazer uma vendinha aqui, mas eu não fiz venda hoje, só compra aqui, desde o início no dólar só compra, em hipótese alguma que a gente fez vendas aí no dólar. Inclusive eu estou esperando um alvo até maior aqui, só que aí eu já tirei a galera aqui, porque eles vão ficar sem a minha presença na sala e eles podem fazer besteira, porque é iniciante, a gente tem que cuidar deles, porque eles não podem ter vício, não podem adquirir vício, adquirir, assim, criar problema, e é o que está acontecendo demais. Mas muitos iniciantes começam na bolsa e começam a adquirir alguns vícios, achando que tem que ficar o dia inteiro para fazer isso aqui. Isso aqui a gente fez até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tá? A gente começou ali às 9h30 e demorou uma hora, nem isso, uma hora, uma hora e meia, assim, no máximo, né? Tem um intervalo entre uma operação e outra. Então não é muita coisa, também esse valor aqui é um valor que vocês, eu tenho certeza que estudando consegue fazer, só que vocês demoram o quê? Há muita coisa para operar o day trade. Day trade, ele é específico, é o dia ali, você vai ter que trabalhar esse dia. Não adianta estudar noções de swing trade para operar o day trade, não adianta ficar vendo muito indicador aqui para operar o day trade, não adianta ficar vendo tempo gráfico muito maior, você pode entender o contexto, é importante sim, mas não adianta você ficar vendo muita coisa que vocês estão vendo aí que provavelmente vocês vão ficar fora do ganho, tá? O importante para a gente é isso aqui, todo dia, tá? Você não pode ficar fora do ganho. Então a gente vem passando muitas experiências para vocês e tem muita gente pedindo para mim fazer um treinamento presencial, né? Eu deixei disponível o Rota, mais algumas vaguinhas do Rota, vai estar lá no site www.shater.pro.br para vocês aprenderem a fazer essas estratégias, seguirem, a marcarem como que coloca esses pontos, como você vai agir nesses pontos. É necessário estudar como a gente fala e não mudar nada, que você vai começar a vir para o lado do ganho e se proteger. Eu ensinei aqui para o pessoal, no fim do dia aqui, muita gente aqui, num dia como esse, que é claríssimo só a venda, e aí quando ele define aqui mesmo essa força, a gente não tem que comprar em hipótese alguma. Eu mostrei aqui algumas falhas aqui, como você resolver de vezes isso na sua vida, tá? Inclusive você tem que ter travas para você não complicar a tua vida. Você pode complicar muito a tua vida aqui nessa região, se você começar a querer compra aqui, você querer compra aqui nessa região, você pode complicar muito a sua vida, tá? Se você não definir alguma região de stop. Então você está complicando a sua vida por não ser técnico na hora de você estar fazendo um trade. Por às vezes você não esperar e ter uma paciência, por às vezes você fazer uma venda e determinar um X de stop. De repente você aumenta o seu stop, diminui sua mão, é muito melhor às vezes ganhar 200, 300, 500 reais, ou 3 mil reais do que perder 10, 20, 30, 50, 100. Por que pareça, pessoal, tem gente que em dias assim perde 100, 200 mil reais. E em dias assim eu estou ganhando 250, 300 mil ou mais. E aí, você por quê? Porque eu olho para isso aqui, isso que eu estudei, eu acredito, eu confio nisso que eu estudei, que aqui é o melhor ponto de venda e aqui é meu alvo de 1.400 pontos. Eu acredito, eu confio isso aqui, ó. Fica claro para mim na minha cabeça. Para você que ainda está estudando e fica vendo muita coisa, quando você vê alguma coisinha de gráfico parado, você já acredita. O cara vem aqui, ó, porque mil pontos aqui, mil pontos ali. Isso aqui, a gente trabalha com a galera, é atitude, compra, stop, vende de novo, protege, traz o stop aqui, vem ali, segura teu alvo, faz o parcial, bota no bolso, entra de novo. Por quê? Você tem vendas aqui, ó. Você tem uma venda perfeita no ponto aqui, onde deu um trade completo, deu outra venda de novo completo, deu a segunda venda de novo completo. Se você não quisesse vender aqui, você podia até fazer uma compra aqui, de pullback aqui, ó, depois vendia de novo aqui, ó. Completo. Está na tela. Basta você o quê? Entender e confiar. Então, quando você está do zero e chega no meu EAD, eu tenho a maior EAD no mercado financeiro, do mundo, né, do Brasil, eu consigo passar para você muito mais fácil. Tem gente que simplesmente coloca aqui nos pontos na tela, a gente coloca, a pessoa só coloca a ordem lá e fica vendo. Tem gente que demora a assimilar isso aí. Por quê? Porque vocês passaram por várias salas. E aí o cara fala assim, ah, mas eu queria experimentar. Cara, se você experimentou esses lugares, tudo bem, a gente até aceita. Acha normal que a gente não faz tanta propaganda. Então, a gente acha normal que você vá para um monte de lugar, teste um monte de estratégia. É legal. É gostoso. O problema é que isso aí cria um pouco de vício na cabeça. Você vai querer operar, às vezes, pega um vício de uma pessoa. Tem gente aí que você vai escutar em vídeo que fala que você não pode operar na sexta-feira. Você não pode operar na segunda. Você não pode operar na terça. Eu falo isso por quê? Porque esse vício eu não vou passar para ninguém nunca. Ah, porque a notícia também não vou passar isso para você. Eu não dependo de notícia para operar isso aqui. Isso aqui eu dependo de quantidade de lotes. Lógico que a notícia vai impactar. Eu consigo pegar menos risco e pegar um mercado mais volátil. Eu consigo me alavancar bem nas minhas operações. Só que eu tenho que saber o quê? Estruturar bem a minha operação e deixar ela acontecer. Talvez vocês não estão sabendo fazer isso. E aí, esse negócio de operar em casa e fazer dinheiro todo dia e tal, não vai ficar tão perto de você. E aí você vai começar a duvidar de você. Peço para você o seguinte. Se você tem esses problemas, se você acha que você sabe tudo, principalmente você que acha que você sabe tudo, dê uma nova chance para você. Pega o material gratuito lá no site www.checktdpro.com.br Pega lá, tem um webináriozinho. De vez em quando eu vou trocar uns webinários lá para vocês. Aproveita as oportunidades. Quando a gente fechar esse treinamento, não vai ter mais oportunidade para você que acha que é bobeira. Só que a bobeira está aqui. Todo dia ganhando dinheiro com essa bobeira. Enquanto você está vendo um monte de coisa na tela e você não consegue executar o óbvio. Detalhe, eu posso estar com esse gráfico limpinho que eu faço a mesma coisa, tá pessoal? Isso aqui é só para ser didático nos pontos para a turma aí. Depois o cara aprende e não precisa de muita coisa não. É bem simplesinho, bem limpinho. Eu deixo na tela a tendência no IAD, né? Eu deixo a cor da tendência. Se é compra, é verde. Se é venda, é vermelho. Então eu deixo certinho para a pessoa não se confundir, não fazer besteira. Para a pessoa conseguir executar melhor as operações. Então a gente tenta facilitar ao máximo. Então tem muita linha aqui e tal. Por quê? Porque se você não quiser pegar aqui, por exemplo, se você não pegou uma venda aqui no melhor ponto de venda lá em cima. Melhor ponto de venda, tá? A gente já está aqui. Antes de acontecer tudo, a gente já tem os pontos. Se você não pegou no melhor ponto, você pode pegar a segunda etapa aqui. Se você não pegou essa, você pode chegar atrasado, porque você está trabalhando, fazendo alguma coisa, você tem essa aqui. Mas você tem que seguir o quê? Dentro dela existem algumas regras. Existe algum stop, algum teste ali que você tem que observar. Para quê? Para você acertar o timing da operação. Não é só acertar a operação. E você não precisa ser perfeito. Eu já falo para você, não precisa ser perfeito nessas estetérizes. Você pode entrar, travar logo, satira você, você toma atitude depois de um tempo ali. Eu deixo tudo orientado certinho no roto. Pega, aproveita e estuda. Não perde tempo, não. Aproveita o final de semana, estuda. Estuda os vídeos de AD. Tá? E vamos para cima, pessoal. Vamos para cima. Vamos virar a chave. O ano começou. Afinal de contas, acabou o carnaval. E o ano começou. Vamos para cima. Vamos pensar em um treinamento presencial. Fica atento aí no site. Porque a hora que a gente abre aí, se tiver o treinamento, é bem rápido. Acaba as vagas bem rápido. Então, eu vou estudar um treinamento presencial e para a gente se encontrar. Encontrar a turma mais top do Brasil e passar as estratégias top. Vou passar umas estratégias novas que eu estou ensaiando já há um tempo para vocês alavancarem rápido essas contas de vocês. Mesmo com conta pequena, alavancar isso aí. Porque a gente sabe e mostra para vocês como que faz isso todos os dias. você vai ter que fazer por merecer também. Você vai ter que estudar, treinar e aí você vai ter os resultados. Não é oba-oba, não é brincadeira. Isso aqui é sério pra caramba. Eu penso que tem um monte de gente que faz besteira e se errar aqui... Às vezes você acha que é pouco dinheiro com um contratinho em dois, mas se errar aqui você toma muito. E o cara que vai com 200, 300 contratos e que perde um monte de dinheiro? Acontece. Tem gente que não tem a cabeça pra isso aqui e fica teimando, fazendo besteira. Você não pode teimar com o mercado. Mercado é venda, é compra. É claro. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Segue aí com quem mostra resultados há cinco anos aí pra vocês, todos os dias. E aí você aprende, de fato, como ser consistente. O que de consistência eu entendo. Um pra cima. Tamo junto. Espero você. Segunda-feira no EAD. Vamos rebentar. Assiste os últimos vídeos ali do EAD. Se você tá chegando agora aí, pega lá o material gratuito lá no canal, estuda, abre conta e tem um passo a passo. Desde o começo você se dá bem. Um abraço pra vocês, sucesso e até a próxima, pessoal. Fui! E aí, pessoal, aí, ó. A galera esquema bruta aqui, ó. Ó a galera esquema bruta. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. A galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama no game. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande pra cima, pessoal. É assim que faz. E aí, pessoal, de 100 pontos E aí, pessoal, de 100 pontos